E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo com o nosso canal e hoje eu irei sair com os meninos já já, nós vamos ali na feira comprar um presente porque eu vou estar indo com eles pro aniversário da minha sobrinha que será hoje à noite e aí eu vou escolher o presente e chegando lá eu mostro pra vocês lá na loja quando eu for comprar o presente, tá? E à noite se der também eu gravo um pouquinho da festa pra vocês, então vamos pro vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu acabei de chegar aqui na loja, tô escolhendo aqui esse presente pra ver qual que eu vou levar pra dar pra ela no aniversário. Deixa eu escolher aqui e depois eu falo com vocês. Bom dia pessoal, hoje é um outro dia. Vou estar fazendo a continuação do vídeo pra vocês. Nós estamos aqui na rua, tivemos que sair de casa rapidinho pra resolver umas coisas na rua, aí daqui a pouco nós vamos estar voltando pra casa. Tudo que eu vou fazer hoje durante o dia eu vou gravar pra vocês, que vocês possam estar acompanhando. Se vocês gostaram, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, não se esqueçam, se inscrevam no canal. Então, vamos fazer a continuação do vídeo. Bom pessoal, eu já acabei de chegar, vou fazer o almoço, vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na rua que eu trouxe pra cá pra fazer o almoço. Vou mostrar pra vocês, nessa sacola aqui, uma melancia, um peixe, banana, aqui nessa daqui tem tomate, limão, aqui limão e um cheiro verde. Agora eu vou fazer o almoço, preparar o almoço, porque já tá tarde. Oi pessoal, aqui hoje eu tô preparando o meu almoço. Aqui a água do macarrão, o arroz temperadinho já fiz, já tá aqui já. E a água já tá quase no plano de botar o macarrão. Feijão tá aqui, ó. Vou descongelar, já tá temperado já, já tá congelado. Então, vou atualizando vocês aqui. O macarrão tá aqui, ó. Já botei no fogo. O arroz já tá... Já secou a água. E agora eu vou... Vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. E agora eu vou botar o feijão pra descongelar. o macarrão tá no ponto vou apagar o fogo aqui olha como tá bonito meu macarrão o feijão já tá descongelando aqui agora eu vou temperar esse peixe aqui para o marido almoçar que ele ensapou o peixe aí vou tá preparando ele também bom pessoal, já salguei o peixe agora eu vou fritar ele empanado na farinha pronto pessoal o almoceio tá pronto tudo ok e vamos agora o que? almoçar depois do almoço eu já consigo já almoçamos e agora depois do almoço vem o que? louça para lavar a pia está cheia como é que tá a cozinha após o almoço tudo limpinho limpei a louça o fogão passei a vassoura no chão tá tudo limpinho agora nós vamos capinar o quintal eu e meu marido e eu vou filmar tudo pra vocês peraí calma aí vou fazer um vídeo que se parece aí se eu é do certinho oi 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 A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o quintal, depois que a gente limpou, que a gente capinou. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Ele organizou os tijolos tudo naquele cantinho ali, que depois ele vai tirar. Ficou assim, ó. Prédio Caju. Vou mostrar esse outro ângulo aqui pra vocês. O quintal aqui é bem grande. Olha aí, ó. Nós só limpamos essa parte aqui, ó. Por que aquela parte ali ainda falta? Porque nós vamos acimentar o chão e botamos o entulho ali. Só que aí fica mais difícil de capinar. Mas aí a gente dá um jeitinho e consegue. Então, vou mostrar pra vocês desse ângulo aqui, ó. Ali também, lá na frente também. Precisa capinar, só que não deu tempo da gente fazer isso. Mas aí outro dia nós vamos terminar. Nós vamos terminar. Ó, essa parte aqui toda. A gente limpou. Tirou as pedras. Tirou o... O capim que a gente tirou tudinho. Ó, ali também. Pera a entrada da porta. Ali fica a porta. Pra esse lado daqui. Entendeu? Eu ainda vou fazer o tour pra vocês. Pra vocês entenderem como é aqui em casa. Ficou tudo limpinho. Tava muito cheio de capim. Mas aí... Ficou bem limpinho, ó. Mostrando pra vocês. Pra vocês poderem ter mais... Mais a vista como é aqui em casa. Olha, pra vocês verem desse outro lado aqui, ó. Tudo limpinho mesmo. Só faltou mesmo limpar o lado de lá. Mas assim, ó. Tá bacana. Agora tá pros meninos brincar. Correr, andar de bicicleta. Fica bem bacana aqui. O meu terreno é bem... É bem grande mesmo. Ficou bacana. Limpinho. Deu trabalho, gente. Hum. Deu um trabalho pra gente limpar esse quintal. Mas graças a Deus a gente terminou. Ficou bem bacana mesmo. Aí no próximo vídeo. Talvez eu faça o tour da casa pra vocês. Da casa, do quintal. Tudo direitinho pra vocês entenderem como é aqui em casa. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe um like. Se inscreve no canal. Comente aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. E que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.